Taon taon taón Taon 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 Não posso chorar, não posso pelo meu Mycat Taوتam taon taon Tauman Nan 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 Vai falar de casamento sim Oi, meninas! Como é que vocês estão, meus amores? Hoje nós vamos falar sobre casamento Sim, nós vamos falar sobre casamento Porque eu queria falar uma coisa pra vocês esses dias atrás Tem uma pessoa que comentou bem assim Nossa, meu nome, você tá falando muito sobre casamento ultimamente Aí eu fiquei assim, poxa Eu gostava tanto de falar de casamento Eu não vou falar mais, não Mas eu voltei Porque eu falei que eu ia fazer uma série de vídeos Ajudando vocês relacionados a casamento E acabando que eu nem fiz, né? Me broxou, eu não fiz Mas vamos começar por esse aqui Porque esse daqui eu sei que é de forma geral da nação Tô pop, quero casar Como é que eu faço? Tá, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer casar E a gente tá sem dinheiro É que seu casamento vai ser simples Casamento sem gastos é um casamento simples Mas simplicidade não vai interferir em absolutamente nada Quando você estiver planejando seu casamento sonhando como vai ser Faça isso dentro do seu orçamento Por isso que eu tô dizendo assim que você tem que pensar que vai ser uma coisa simples Porque às vezes a gente tá sem dinheiro Mas viaja na maionese Pega aquelas revistas de casamentos maravilhosos E nossa, eu quero o meu assim Mas só com esse dinheiro que eu tenho aqui Amiga, não dá Bora separar Afasta de ti, minha filha Tira todo o pensamento da compulsividade Das compras Do cartão de crédito amarrado Nome de Jesus já era Acabou Foi por terra A partir de agora Seu sobrenome é economizar Maria economiza Nada de contrair dívidas Tem gente que pensa bem assim Não, eu tô sem dinheiro Mas eu vou fazer Divido em sei lá quantas vezes Aí depois que tá casado Ainda tem dívida do casamento pra pagar Não tem nada pior Me fala sério Você compra aquela blusa linda, maravilhosa Divide em cinco vezes Usou a primeira vez Como é que você paga as outras parcelas? Você paga chorando Você paga sofrendo É a mesma coisa Você vai casar com uma dívida enorme de casamento Que já aconteceu e tal Não, é ruim demais O principal segredo de um casamento sem muito gasto Dar certo em ser um casamento lindo É organização A mesma coisa que eu falei da Lua de Mel Planejamento Segredo pra casamento é planejamento Porque minha filha Nessas alturas do campeonato As duas coisas mais importantes que você já tem É o noivo E a vontade de casar Agora é só nós organizar tudo Que o negócio vai dar certo Vamos alguém ter em festa Manu, eu vou casar Tem que ter festa? Não, você não tem que ter festa Festa gasta muito Mas assim, é um absurdo o valor de festa Vocês não tem Dá pra alimentar a África Uma festa que você vai fazer Assim, você não tem noção Se você quiser cortar gastos Eu acho que é uma das principais coisas Que você já tem que colocar um X Assim, de todo tamanho Você pode fazer só um brinde Depois da cerimônia Um bolo do casamento Pra tirar foto Deixa isso explícito E especificado pros seus convidados Porque tem muita gente Na verdade A maioria das pessoas Já vai pro casamento Pensando na festa, né? E depois Casamento sem gastos É um casamento sem festa Mas, ô Manu Sonhei tanto com a minha festa Lá com os meus 300 convidados Com as minhas cadeiras Cheiras das poluzinhas Ok Se mesmo assim você quiser fazer a festa Seja específica Nos seus orçamentos Na verdade Essa é uma dica Pra todas as outras coisas Se você fizer uma festa Pra 300 convidados Achando que vão 300 pessoas E chega lá na hora Só for 250 Você vai pagar Por aquelas 50 pessoas Que não foram Isso, que é filho de uma mãe Que tu vai querer matar depois Faça uma lista Das pessoas obrigatórias Sabe assim Irmão Pai, irmão Que não tem como não chamar Aí sim Você pode pensar em chamar O amigo da faculdade Não sei o que e tal Até porque Se for amigo Vai entender Que não tava dentro do orçamento E vai ficar de boa Se não for Tava só querendo comer Não faz diferença não Deixa sem mesmo Outro truque Pra quem tá querendo casar E tá sem dinheiro É faça reserva Muito tempo antes Reserva de qualquer coisa Da lua de mel Da igreja Do local da festa Gente, acredite A diferença é muito grande Outra coisa Dê preferência Pra casar de manhã Ou à tarde Os aluguéis à noite São muito mais concorridos Então são muito mais caros Principalmente dos locais de festa Já que eu tô falando De casamento de dia e tal Vamos pro assunto flores Eu já trabalhei Em uma floricultura Gente, se vocês soubessem O valor das flores É uma coisa muito cara E que geralmente Você vai usar ali Naquele momento Dar assim dinheiro danado E depois joga no mato Eu morro de dó Do fundo do coração Pra cortar gastos Dê preferência Pra aquelas flores do campo Se você for na floricultura Ela vai te indicar As melhores Porque tem umas Que são muito grotescas Mas tem umas Que são lindas E vocês não tem noção Da diferença de preço É muito mais barato Vestido de noiva Eita Que se tem uma coisa Que dá uma facada É o vestido de noiva Uma dica legal É você alugar Que é o que a maioria Das noivas fazem Porém O primeiro aluguel Do vestido de noiva É sempre o mais caro Porque o primeiro aluguel O vestido fica com o seu nome Sabe? Aquele vestido Ele vai chamar Emanuele Vai chamar Luísa É uma coisa meio tentadora Porque fica marcado Só que não vai mudar Nada na sua vida Se você usar um Que chama Joana E seu nome Foi Emanuele Entendeu? E por último Lembre-se que quem vai casar É você E seu noivo Não é sua mãe Não é sua tia Não é sua prima A gente tem que parar De se preocupar Com o que os outros Vão pensar Não só isso As pessoas costumam Dar muito pitaco E aí você acaba Se enrolando em dívidas Arrumando problema Porque poxa Minha tia falou bem assim Que ia ser melhor Se eu fizesse desse jeito Não, não tá no seu orçamento Então você não vai fazer As decisões Têm que ser tomadas Por você e seu noivo E por último Gente O que faz o casamento Ser bonito Não é a decoração Não é o buffet Não é a quantidade De pessoas Que foi na sua festa O que vai deixar Seu casamento lindo É o amor Perceptível De vocês dois É quando você vai No casamento E você olha A maneira que o noivo E a noiva Se olham A maneira que eles Sorriem um com o outro A felicidade De estar concretizando De estar formalizando Aquele amor Sabe? Então não fica Preocupada com luxo e riqueza Se vocês capricharem Nisso aí Se as pessoas sentirem O amor que vocês têm Um pro outro O resto vai ser só detalhe Então é isso meus amores Eu espero muito Que o vídeo ajude vocês Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Enche de joinha o vídeo E me fala Me dê sugestões Tchau Para os próximos Um beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON